Oi gente, cheguei para mais um vídeo aqui no canal e hoje é o dia do teste com o óleo 100% vegetal que eu irei usar em uma humectação. Os benefícios do produto é de ponta de orelha, porém vamos testar em meu cabelo hoje para ver qual será o resultado. Ele é um produto que hidrata e nutre ao mesmo tempo, fortalece, estimula o crescimento das madeixas e evita a quebra. E também é um produto que reduz o frizz. Então vamos lá para esse teste drive em minhas madeixas. E se vocês que estão me assistindo irão me acompanhar neste vídeo, já deixem o joinha se ainda não se inscreveram no canal. Aproveitem, se inscrevam agora e também não esqueça de ativar o sininho das notificações. Assim vocês ficam por dentro de tudo o que rola aqui no meu canal. Mas agora, simbora! Falei no início do vídeo da aplicação de óleo vegetal no cabelo e não citei que era o óleo de abacate 100% vegetal. Esse produto proporciona aos nossos cabelos hidratação, fortalecimento, menos quebra, além de oferecer muitas vantagens para os fios. Afinal de contas, o óleo de abacate para o cabelo, que é extraído do fruto do abacateiro, árvore disseminada no Brasil, mas originária na região da América Central e do México. O abacate, ele é rico em proteínas e vitaminas A, C e E, ácido fólico e potássio. Nos cabelos, ele repõe as vitaminas dos fios, ou seja, aqueles cabelos que estão danificados e ressecados pelas químicas que perderam as proteínas essenciais das fibras capilares. Podem ser beneficiados pela grande proporção de vitaminas que o óleo de abacate possui e não para por aí. Ajuda no fortalecimento, ou seja, esse óleo possui nutrientes que podem intensificar o fortalecimento dos fios e, consequentemente, auxiliar no crescimento deles. Quem tem cabelos finos pode se beneficiar mais ainda. Além disso, ele hidrata e nutre, ou seja, o óleo de abacate é indicado para todos os tipos de cabelos. Mas os fios secos possuem um privilégio maior, já que vão absorver melhor a umidade e as substâncias nutritivas que irão penetrar com mais facilidade no interior das fibras, deixando-as hidratadas e nutridas. E também eu não poderia deixar de citar que ele reduz a queda e quebra dos fios. Ou seja, os nutrientes desse óleo vão deixar os fios fortalecidos, evitando a queda e a quebra das fibras. O frizz também diminuirá. Como vocês podem perceber, esse produto, ele traz muitos benefícios em um só. Ou seja, aqueles produtos que a gente compra separados para cada função específica é um gasto de dinheiro com diversos produtinhos armazenados em nossas prateleiras. Mas o óleo de abacate, ele traz funções específicas e que nós não precisamos comprar diversos produtos separados para tratar os nossos cabelos. Pois o óleo de abacate, ele tem a função de muitos produtos que nós não precisamos mais comprar. E só para constar, a forma mais comum de uso do óleo de abacate é durante a humectação capilar. Tratamento que nutre intensamente as fibras capilares e é queridinho de quem tem cabelo cacheado. Veja como eu estou fazendo essa humectação. No cabelo seco, eu apliquei o produto praticamente da raiz até as pontas. Não quis aplicar completamente na raiz porque eu já tinha feito uma humectação na raiz recentemente. Após finalizar a aplicação do produto, eu simplesmente prendi os cabelos para aguardar aí o meu tempo de espera. Que não é muito, né? Eu vou esperar apenas 10 minutinhos porque esses 10 minutos é o tempo suficiente para o produto agir em meus cabelos. Após os 10 minutos de tempo de espera com o produto nos cabelos, retirei sem produto nenhum e em seguida apliquei duas vezes o shampoo juntamente com o chá do alecrim. Depois que eu apliquei o shampoo, eu retirei o excesso da água e só apliquei o condicionador e massageei por 3 minutinhos. Mas depois da massagem, eu ainda aguardei por mais uns 5 minutos com o condicionador no cabelo. Para ajudar mais ainda no selamento das cutículas e eliminar os frizz. E o resultado simplesmente foi esse que vocês estão vendo. Incrivelmente lindo o meu cabelo. Bom, meus amores, e o nosso vídeo chegou ao final. E esse foi o resultado do óleo de abacate vegetal em minhas madeixas. Realmente, ele possui todos aqueles benefícios que eu citei no decorrer deste vídeo. E se vocês gostaram deste resultado, deixem o joinha. Se ainda não se inscreveram no canal, aproveitem o que é que vocês estão esperando. Eu não sei porque vocês demoram tanto a se inscreverem no canal e a deixar o joinha. Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. E eu deixo um beijo no coração de cada uma de vocês. E até o meu próximo vídeo com mais uma dica de beleza.